Tetris é um jogo que dispensa apresentações, e não é pra menos. A simplicidade e potencial viciante do jogo fizeram com que pessoas jogassem mesmo não sendo gamers, figurando até hoje como um dos jogos mais emblemáticos e jogados de todos os tempos. Mas por trás desse conjunto de quatro peças caindo, tem muita história que precisa ser contada e merece ser descoberta. E toda essa história começa na União Soviética, com Alexei Pajitnov, o seu criador. No vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos a trajetória do jogo russo mais famoso e popular da história. Vamos abordar como foi o desenvolvimento de Tetris, como se tornou uma febre mundial, a relação de Tetris com a Nintendo, e como Tetris se encaixa nos dias atuais. Então é pra já, bora! O criador das peças que caem Alexei Leodinovich Pajitnov nasceu em Moscou em 14 de março de 1956. E pra entender o mundo em que ele nasceu, é necessário lembrarmos que esse era o período da Guerra Fria. Conflito político e ideológico entre duas grandes potências, os Estados Unidos e a antiga União Soviética. A fronteira entre os países de influência soviética e o mundo capitalista ocidental ficou conhecida como Cortina de Ferro. Os países do lado soviético fechando-se ao ocidente. Assim, muitas novidades dos videogames não chegavam às crianças, que assim como Alexei, cresciam na União Soviética na década de 60. Porém, eram populares os jogos matemáticos e de tabuleiro. O jovem Alexei era uma das crianças que passavam boa parte do tempo se divertindo com esse tipo de jogo. Dentre eles, o pentaminó, puzzle com peças formadas por cinco blocos, que deveriam ser arranjadas para caber numa moldura retangular. Enquanto crescia, o garoto testemunhava a corrida pela exploração do espaço sideral, entre as duas grandes potências. A União Soviética se empenhava em formar cientistas e engenheiros para seguir na disputa. E visando atrair jovens para essas carreiras, promovia exibições de novidades tecnológicas. Foi assim que, aos 17 anos, Alexei foi apresentado ao computador, tecnologia que o impressionou decisivamente. Ele viria a atingir o grau de mestrado em matemática aplicada, antes de ingressar na Academia de Ciências de Moscou, como pesquisador num centro voltado ao desenvolvimento computacional. Porém, esse centro não dispunha da tecnologia mais avançada. Todos os pesquisadores usavam o mesmo computador antigo, que ocupava uma sala inteira. Posteriormente, Pajit 9 e outros pesquisadores ganharam um computador pessoal, chamado Eletrônica 60, que apesar de ser um avanço em relação ao computador usado até então, já estava obsoleto. Era incapaz de mostrar qualquer gráfico, apenas caracteres alfanuméricos. Na verdade, ele era uma versão clone de outra máquina lançada nove anos antes. Contudo, foi nele que Pajit 9 se dedicou ao desenvolvimento de softwares para o reconhecimento de voz para o governo. Isso durante o dia, pois à noite ele tinha liberdade para se reunir com seus colegas para os seus projetos próprios. Muitos desses colegas amavam Pac-Man, e outros jogos que conseguiram romper a cortina de ferro e chegar naquele país. Uma dessas pessoas era Dmitry Pavlovsky, que se dedicava ao desenvolvimento de jogos nessas noites criativas. Como Pajit 9 gostava de games, ambos se aproximaram. Depois, juntou-se a eles Vadim Gerasimov, um jovem de 16 anos que era fera em programação. Por causa disso, impressionou seu professor, que levou ele imediatamente para o centro de pesquisa. Os três formaram uma espécie de equipe, que se reuniam após o trabalho para trocar ideias sobre programação e jogos. Desenvolvimento de Tetris Numa dessas noites, Pajit 9 lembrou do Pentaminó, que ele tanto gostava na infância, e decidiu produzir um jogo que traduzisse aquela experiência para o computador. Devido às limitações da máquina, Pajit 9 reduziu o número das peças, de 12 para 7. Reduziu também o seu tamanho. Agora eram formados não por 5, mas por apenas 4 blocos. A primeira versão do jogo tinha o mesmo objetivo, arrumar as peças de modo que coubesse num retângulo na tela. E o jogo funcionou, porém era inerentemente chato. Uma vez resolvido o puzzle, não se tinha mais vontade de jogar, carecia de desafio e capacidade de engajamento. Para resolver esse problema, Pajit 9 estreitou o retângulo no centro da tela, e fez com que as peças não pudessem mais ser escolhidas, mas caíssem aleatoriamente do topo da moldura. Ele imaginou as peças caindo dentro de um copo, enquanto os jogadores tentavam guiá-las ao melhor lugar. O jogo estava mais empolgante, porém tinha outro problema. As peças iam se empilhando e chegavam ao topo rapidamente, e assim terminava o jogo. Sem dar aos jogadores aquela sensação de recompensa, tá ligado? Mas o que fazer? A próxima mudança finalizaria o game, e também o tornaria viciante. Se o jogador arrumasse as peças de modo a preencher a linha horizontal sem falhas, a linha desaparecia, dando a sensação de satisfação, e fazendo com que o jogo, em tese, pudesse durar infinitamente. Por fim, Pajit 9 adicionou um sistema de pontuação, como as peças de 5 blocos davam o nome do pentaminó, para ser o jogo de 4 blocos, Pajit 9 escolheu a palavra tetra, ao invés de penta. Aí fundiu a palavra tênis, seu esporte favorito, que também era jogada num retângulo. Assim, em 1984, surgiu o nome Tetris, e sua versão original, no obsoleto eletrônica 60. Difundindo o jogo Tetris era o jogo mais atraente, que o trio de programadores tinha feito. Era incrivelmente fácil de entender, e difícil de dominar. E também por isso, o tornava tão viciante. O próprio Pajit 9, criador do game, se via jogando durante o seu expediente. Mas quando flagrado, dizia que estava fazendo reparos em alguns softwares. E é claro que colava, já que Tetris era composto por caracteres alfanuméricos. A essa altura, Pajit 9 não imaginava que Tetris saísse dos limites do centro de pesquisa. Porém, à medida que seus colegas descobriam o jogo, ia se formando uma espécie de comunidade de jogadores, dentro da Academia de Ciências de Moscou. O que animou Pajit 9, a expandir o alcance a um público maior. Mas ele esbarrava nas limitações do velho eletrônica 60. Para aumentar o público, seria necessário que Tetris rodasse numa máquina mais popular. Como por exemplo, o IBM PC, computador mais usado até então. Isso implicaria em recriar o jogo, programando-o do zero. Pajit 9 propôs a Vadim Gerasimov, que o ajudasse na tarefa. O garoto, hoje engenheiro da Google, aceitou, e fez importantes contribuições. Graças a ele, as peças tornaram-se coloridas, e mais níveis foram adicionados. Além da capacidade de salvar as melhores pontuações. Tetris estava mais viciante do que nunca. Porém, a ideia de comercializá-lo, esbarrava nas dificuldades do sistema político soviético. Como trabalhavam numa instituição pública, tudo o que eles produziam, era propriedade do Estado. Eles não tinham licença para comercializar suas criações. E o fato de serem softwares, piorava muito as coisas. Pois a ideia de um produto de computador, ser algo comercial, era estranho para o país. Mas eles não estavam dispostos, a deixar suas criações morrerem ali. E passaram a distribuir Tetris em disquetes, mesmo sem ganhar um tostão por isso. E é claro, você já sabe, o jogo se espalhou como fogo em palha. Praticamente todos que tinham no país um IBM PC, tinham Tetris instalado. Além de viciante, o jogo atraía todos. Inclusive quem nunca tinha ouvido falar em videogame. E não demorou muito para Tetris alcançar outros países sobre o domínio soviético. Mas ainda assim, Tetris era desconhecido no ocidente. Rompendo a Cortina de Ferro À medida que Tetris se espalhava pelos países de influência soviética, se tornava uma questão de tempo até ele chegar na Hungria. Mas e Sui? Por que esse país tem destaque na história do jogo? A Hungria, apesar da influência soviética, era um regime mais aberto. E pela sua posição geográfica, funcionava como uma fronteira entre o mundo soviético e o ocidente. Tetris chegou lá através do chefe de Pagetinov. Ele deu uma cópia do jogo a colegas do Instituto de Ciência de Computação em Budapeste. E como acontecia onde quer que Tetris chegasse, ele viralizou. Alguns estudantes chegaram a portar o jogo para o Commodore 64 e o Apple II, computadores populares no mundo ocidental. Tetris começou a romper barreiras rumo ao ocidente. A Hungria era o lugar para quem queria licenciar algo do mundo soviético para o ocidente. E um dos que fazia isso era Robert Stein. Trabalhando pela Andrômeda Software, ele fazia dinheiro licenciando softwares e ganhando sobre royalties de venda. Era comum ele visitar o Instituto de Ciências da Computação em Budapeste e buscar por novidades. Numa dessas visitas, ele viu um funcionário jogando Tetris. Aproximou-se e perguntou o que era aquilo, informando que era um jogo. Ele, que não era gamer, decidiu experimentar. O efeito foi o já conhecido. O cara simplesmente não queria parar de jogar. Decidido a licenciar o jogo, ele soube que ele teria que conversar com o próprio governo da União Soviética. E eu vou te falar, isso não seria fácil. Porém, ele conseguiu um contato com a Academia de Ciências de Moscou. E a sua mensagem foi parar exatamente nas mãos de Pajitnov, que ficou extremamente surpreso. Pois nem passava pela sua cabeça vender os direitos de Tetris. Pajitnov se empolgou muito com a ideia. Mas como o software era a propriedade do Estado, não tinha como ele negociá-lo. Muito menos com um estrangeiro. Porém, Pajitnov não queria fechar essa oportunidade. Assim, ele respondeu. Estamos interessados, mas gostaríamos de fazer um acordo. Que sotaque horrível! Para ele, isso significava vamos conversar melhor. Mas para Sten, era um acordo verbal de licenciamento do jogo. Sten, então, partiu em busca de empresas para negociar a publicação de Tetris. E encontrou um acordo com a Mirrorsoft e a Spectrum Holobyte. Braços britânico e americano de um mesmo grupo de mídia. Como sempre acontecia onde quer que Tetris chegasse, os executivos e funcionários de ambas as empresas se viciaram no jogo e decidiram publicá-lo. Uma teria direitos de Tetris para consoles e PCs na Europa. A outra teria os mesmos direitos na América do Norte. A produção norte-americana chama a atenção. Era o primeiro game soviético a ser publicado nos Estados Unidos. E o marketing do game se aproveitou disso. É um jogo diferente do que os americanos estavam acostumados. Não tinha ação, herói ou narrativa. Para compensar, Tetris foi apresentado como um jogo exótico do mundo misterioso por trás da cortina de ferro. Capitalizando sobre a curiosidade em relação ao mundo soviético. Imagens da Rússia foram adicionadas ao jogo. Além das músicas clássicas daquele país, que viriam a se tornar parte da identidade do game. Assim, foi criado um grande hype para o lançamento da versão americana de Tetris. As vendas foram um sucesso. Alguns reviews até fizeram piada com a possibilidade de Tetris ser um plano dos soviéticos para baixar a produtividade dos americanos. Na verdade, essa versão havia um botão do chefe, que se estivesse jogando no trabalho e seu chefe aparecesse, bastava apertar ESC. E, rapidamente, o prompt de comando vazio ocuparia a tela. Porém, Sten não tinha nada além de acordos verbais com os russos. Ele precisava de um contrato. Como esperado, organizações estatais entraram na negociação. Notoriamente, a Eletronorg Técnica. Ou, simplesmente, Elorg. Elorg é muito mais fácil, né? A estatal acusou Sten de vender um software que ele não possuía e o convidou a Moscou para dar explicações. Sten sustentou sua posição, mas como sabia que estava errado, ele quis fazer um acordo. E quatro meses após o lançamento americano, um acordo saiu. Um contrato que garantia a Sten o direito de portar Tetris para vários outros tipos de computadores. Sten entendeu que consoles de videogame também estavam incluídos nesse acordo. A partir desse contrato, uma confusa rede de licenciamento foi criada. A partir disso, Tetris foi licenciado em vários outros aparelhos. A Nintendo entra no jogo. Em 1988, a Spectrum Holobyte apresenta uma versão de Tetris numa feira de eletrônicos em Las Vegas. Dentre as pessoas na fila para jogar estava a Hank Rogers, design de jogos holandês que vivia no Japão, onde tocava a Bulletproof Software, que já produzia alguns jogos para a Nintendo. Ele estava em busca de novos jogos para levar ao Japão. Ao voltar ao fim da fila pela quinta vez para jogar, ele já tinha certeza que aquele era o game que estava procurando. Porém, seu desejo de portar Tetris para todas as plataformas possíveis no Japão esbarrou num problema. Outra empresa já detinha os direitos de Tetris em consoles e arcades naquele país, a Atari. Isso mesmo, a Atari. Rogers acampou na sede da empresa até conseguir falar com seu presidente e negociar os direitos do game para consoles, pois os direitos de arcade já haviam sido negociados com a SEGA. Você está ligado, né? SEGA aqui no Japão é sinônimo de fliperama. Inicialmente, as vendas de Tetris no Japão não foram animadoras e Rogers decidiu buscar o apoio da Nintendo para apresentar Tetris ao seu presidente, Hiroshi Yamauchi, que o submeteu à avaliação de ninguém menos que o mestre Shigeru Miyamoto. Miyamoto disse que o jogo era muito bom, especialmente porque suas secretárias e contadores jogavam muito o game. Assim, Hiroshi Yamauchi, presidente da Nintendo na época, percebeu o apelo universal de Tetris e decidiu trabalhar numa versão do jogo. A versão de Tetris para o Famicom foi um sucesso absoluto e é claro que a partir disso os planos da Nintendo para o jogo não paravam por aí. A batalha por Tetris Ao fim da década de 80, a Nintendo já dominava grande parte do mercado e estava prestes a lançar um console portátil, o Game Boy. Rogers convenceu a Nintendo da América a lançar Tetris como um jogo que acompanharia o console dizendo que se eles lançassem um game de Mario como pretendiam o Game Boy seria para garotinhos porém se lançassem Tetris ele seria para o mundo todo. Mas ele não tinha a licença de Tetris para os portáteis e a essa altura do campeonato a teia de licenciamento estava bem confusa e difícil. Rogers então decidiu buscar a origem de tudo e contratou Robert Sten mas Sten tinha seus próprios problemas o novo diretor da Elorg Nikolai Belikov o russo achava que a empresa estava sendo lesada naquele contrato além do próprio Sten está interessado nos direitos de Tetris para portáteis e para falar a verdade ele não era o único não a Mirrorsoft também estava interessada Mirrorsoft que você lembra ela era a dona das empresas iniciais que comercializaram Tetris na Europa e nos Estados Unidos então ela também queria sua fatia nos portáteis e é claro que ela estava disposta a lutar por ela o próprio filho do dono da empresa Kevin Maxwell foi até Moscou onde esperava usar suas conexões com o governo russo para conseguir através da Elorg conseguir esses direitos Robert Sten também foi para a capital russa também com o mesmo objetivo enquanto Rogers que estava totalmente ignorado por todo mundo resolveu ir direto ao cerne da questão e adivinhe partiu para Moscou em busca dos direitos de Tetris para portáteis em fevereiro de 1989 os três homens viajavam uma união soviética para brigar por Tetris a negociação das três partes foi um tanto conturbada mas em suma Rogers levou a melhor em uma das reuniões estava presente Alexei Pajitnov o criador do jogo original ele simpatizou com Rogers que além de empresário era um desenvolvedor de jogos como ele a simpatia foi recíproca os dois se encontraram posteriormente beberam vodka conversaram sobre videogames e se tornaram amigos Rogers acabou conseguindo os direitos e a Nintendo lançou uma das mais icônicas versões de Tetris a do Game Boy o sucesso foi absoluto e Tetris foi um dos responsáveis pelo lugar que o console ocupa na história dos portáteis a Nintendo ainda enfrentaria uma longa batalha judicial com a Atari pelo direito de lançar Tetris em consoles domésticos na América mas acabaria vencendo só que isso é história para outro vídeo quando as peças se encaixam apesar da Nintendo sair como grande vencedora na batalha por Tetris todos os envolvidos ganharam dinheiro com o jogo menos um deles Alexei Pajitnov o criador de Tetris mas Hank Rogers estava disposto a ajudar seu novo amigo na década de 90 a União Soviética deixava de existir Rogers ajudou Pajitnov a se estabelecer nos Estados Unidos e quando os direitos de Tetris expiraram fundaram juntos a Tetris Company e adquiriram os direitos do game depois de 13 anos Alexei Pajitnov finalmente receberia dinheiro pelo jogo que havia criado e não seria pouco Tetris assim como xadrez ou dominó se mostrava um jogo atemporal as novas gerações continuavam a se interessar por ele e novas versões foram licenciadas do Brick Game ao Playstation 5 Tetris recebeu versões em diversas plataformas incluindo versões online e até se tornou um esporte estudos da teoria da computação e psicologia tiveram Tetris como objetivo investigando inclusive o efeito que faz com que os jogadores passem a ver padrões das peças do jogo em objetos e espaços do cotidiano recentemente pesquisadores da Universidade de Oxford lançaram o aplicativo Distractor para ajudar na saúde mental de profissionais na linha de frente no combate da Covid-19 detalhe o aplicativo inclui Tetris entre suas atividades já deu para perceber que Tetris é um jogo simples mas que toca em algo fundamental na nossa mente resistindo ao tempo e até mesmo ao espaço isso mesmo ao espaço Tetris foi o primeiro jogo de videogame a entre aspas deixar o planeta carregado pelo cosmonauta Alexander Serebrov a bordo da Soyuz TM17 isso em 1993 comprovando de vez que não há lugar onde Tetris não esteve principalmente em se tratando do coração dos fãs mas eu quero saber de você quais as suas histórias com Tetris pode ser no Brick Game mesmo eu estou muito curioso me fala aí nos comentários e se você quiser ganhar um coração meu escreve aí nos comentários Pentaminó o jogo que deu origem a Tetris ah e não se esquece me segue no Twitter e no Instagram arroba Vitor Isui no Twitter a gente pode conversar sobre tudo e no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui além de você saber um pouco da minha vida aqui no Japão então me segue lá arroba Vitor Isui no Instagram e no Twitter eu sou o Isui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais